Criar uma fauna, uma flora, foi o desafio que Maria Esther Maciel enfrentou em seu novo livro. É um livro de narrativas, Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, onde ela parte de seres que existem e o redefine na sua dialética pessoal, na sua enciclopédia pessoal, também aos seres inventados, porque aqui sobrevive, sobretudo, a ficcionista que é Maria Esther Maciel, a poeta que é Maria Esther Maciel. Esther, você está lançando Pequena Enciclopédia de Seres Comuns. É um livro interessante, que é um livro de breves narrativas, que você trabalha quase que como um dicionário, falando de seres que existem. Essa perspectiva de, a partir do nome desses animais, você tentar humanizá-los. Os joões, as marias, as viuvinhas, enfim. Quer dizer, como é que surge a ideia desse livro? Como é que ele começou a ser elaborado? Eu digo que já faz um tempo que eu iniciei uma pesquisa acadêmica sobre animais na literatura. Essa pesquisa continua até hoje. E eu pude percorrer vários compêndios zoológicos do mundo antigo, da época contemporânea, passando pelos bestiários medievais, os livros de história natural, os manuais de zoologia fantástica. E como eu sempre busquei articular as minhas pesquisas, como professora de letras, com o meu trabalho criativo, eu me propus a criar essa enciclopédia, essa pequena enciclopédia, com seres existentes e seguindo o princípio onomástico. Quer dizer, todos eles foram organizados segundo os seus nomes populares. Comecei com as viúvas e viuvinhas. Fiquei impressionada com a quantidade de seres, animais e vegetais, que tem viúva, viuvinha no nome. Depois as marias, os joões e os híbridos também nos nomes. Todos eles têm alguns traços que poderiam remeter a seres até mesmo fantásticos, mas todos são existentes, o que evidencia o quanto a natureza é pródiga de seres os mais incomuns. Eles, de alguma forma, ganham uma certa... Você mencionou, eu os humanizo, mas essa humanização não é uma humanização que anula esses seres como sujeitos da sua própria espécie, do seu próprio reino. porque o meu intuito foi... Olha, o Bentivita está cantando aqui enquanto nós estamos falando. Bem, o meu intuito foi imaginar o que se passa na esfera íntima desses seres, como eles veem o mundo, o entorno, como eles se relacionam com outras espécies, como eles lidam com os perigos. E, é claro, isso acaba por conferir a eles alguns traços humanos, porque é um olhar humano sobre eles, é um exercício de imaginação, é um exercício de empatia também. Então, nesse sentido, é que eu compus essa enciclopédia articulando essa pesquisa científica, essa pesquisa literária, enciclopédica, com a ficção e com os exercícios de imaginação poética. É porque a própria cultura popular, de certa forma, já os humaniza, né? Quando os define como João, Vilvinha, Marias, né? E, de certa forma, buscando uma característica dela, desses personagens. Você fala do João Grilo, por exemplo, que é um pássaro saltitante, né? Quer dizer, teria uma certa característica do Grilo. O João de Barro, né? Quer dizer, o trabalho quase de oleiro dele mesmo, né? Quer dizer, há já na cultura popular uma certa humanização, né? Ou, pelo menos, personificação dessas criaturas, né? Quer dizer, foi mais ou menos esse o caminho que você buscou? Não necessariamente. Claro que eu me vali desse conhecimento popular, dessas associações feitas por esse imaginário, né? Dos seres com os seres humanos, com a vida de todo dia, com as referências que nós temos na nossa vida cotidiana. Ou seja, inevitável, né? Incorporar esses elementos. Agora, eu procurei também entender esses seres, essas plantas, esses bichos, enquanto plantas e bichos também, né? Quer dizer, que eu acho que isso é importante, porque eu os considero como sujeitos, né? Que têm uma percepção do mundo diferentes da nossa percepção, com uma sensibilidade outra, com pontos de vista completamente diferentes. Então, esse livro é bastante híbrido em todos os sentidos, não apenas no que tange à seleção dos seres, eles realmente são muito misturados, os nomes apontam para isso, para as afinidades que cada um tem com outras, com seres humanos, com seres de outras espécies, etc. Mas é também um livro híbrido no sentido de que eu busquei misturar vários registros literários e também científicos. Há um aspecto já na edição do livro, porque a edição está muito bem cuidada, que são as ilustrações da Júlia Panadés, que é o resgate das ilustrações dos livros dos viajantes, dos antigos botânicos. Ela resgata a estética. Eles usavam isso como uma apresentação, né? O desenho era fundamental nessa apresentação. E o desenho aqui termina-se como uma parceria muito grande, né? Quer dizer, como é que foi essa parceria? Fala um pouco sobre isso também. Eu conheço o trabalho da Júlia Panadés já há muito tempo. Ela participou de um outro livro meu, Longe Aqui, com algumas ilustrações de plantas. E resolvi convidá-la para ilustrar os verbetes da pequena enciclopédia, já sabendo que ela entraria com muita facilidade nesse duplo registro científico e ficcional. E ela pesquisou os compêndios de botânica, os compêndios de zoologia, e buscou realmente inspiração nesses desenhos. Criou desenhos muito instigantes e muito afinados com a proposta geral do livro. Eu acho que nós trabalhamos muito em sintonia. Eu ia escrevendo os verbetes, enviando para ela, e ela me retornava com os seres. E esse trabalho foi muito prazeroso. E ainda há a pesquisa dos nomes científicos, porque como a maioria existe, e trata-se de um livro de verbetes, a feição das enciclopédias, a feição dos dicionários e tal, eu também tive de me valer dessa nomenclatura científica. E isso até dá uma certa legitimidade para esses bichos, para essas plantas catalogadas no livro. Agora, alguns nomes científicos também eu inventei, porque são quatro seres inventados. E, em decorrência disso, tive de buscar referências do latim e tal para compor essa nomenclatura fictícia. A linguagem científica, sobretudo na denominação botânica e também dos bichos, eles buscam esse diálogo com o latim e um diálogo, sobretudo, com a condição em que esse animal é descoberto. O caminho da descoberta também estaria traduzido nesse latim que dá o nome científico desses bichos. Também como é que foi dialogar com essa linguagem tão técnica? Foi divertido. Confesso que sim. Eu sempre me interessei muito por enciclopédias, eu sempre me interessei por compêndios de zoologia, essa minha paixão pelo mundo zoo, é muito antiga. E, depois de ter iniciado também essa pesquisa acadêmica, que me levou a vários livros de zoologia, eu pude reavivar essa minha paixão. Então, não deixou de ser um trabalho de prazer, um trabalho lúdico. Eu me diverti muito, sobretudo com os nomes populares desses seres. Eu fico impressionada com a criatividade humana ao nomear esses seres da natureza por associações com o que existe, o que está aí no nosso entorno. Um dos seres que você bota aqui, que é interessante, que ele entra como João de Pau aqui, em Alagoas, pelo menos no interior de Alagoas, ele é chamado de Pernalonga de Canzenza, porque eu não sei. Então, também você trabalha com essa variedade de nomes que ele acaba recebendo de região para região, que também é um diálogo interessante. Como é que foi isso também? Eu encontrei vários nomes para o mesmo ser, tanto que eu arrolo em alguns verbetes, também chamado disso, daquilo. Eu enumero alguns dos nomes que eles possuem em outras regiões, até em outros países, em Portugal, Brasil, mas, sobretudo em regiões brasileiras, eles têm nomes diferentes. Mas, como eu estava muito atenta aos joões, marias, viúvas e viuvinhas, e seres híbridos no nome, besouro, rinoceronte, gazela, girafa, todos esses compostos de seres diferentes, isso visível no nome. Então, foi... Eu fiz uma seleção. Mesmo em relação aos seres, eu encontrei muitos, mas alguns soavam um pouco repetitivos, sobretudo no que se refere às viuvinhas, há muitas. Então, eu fiz uma seleção, até mesmo atenta àquelas figuras mais emblemáticas, que poderiam dar margem a um trabalho mais lúdico com a linguagem, e, ao mesmo tempo, apontar para algumas questões de ordem ecológica, de ordem ambiental, porque é uma das minhas preocupações também dentro desse livro. O personagem que a gente está falando, na verdade, ele está aqui como Maria Seca, mas tem o nome dele aqui como João Magro. Bicho de pau, João Magro, mano é seco, mas ele está como Maria Seca. Quais personagens? Você disse que pelo menos uns quatro aqui você inventou. O que você inventou aqui? Quais são os seres criados pela Maria Ester? O João Doidão, que é um besouro ruivo, de vida estranha, chamado também de artista do fogo, e vive nas cercanias de algumas tribos indígenas do Amazonas. É comprido de cabeça grande, olhos salientes, com pelos espaços espalhados por suas antenas alongadas. Gosta dos emaranhados de folhas e dos galhos de árvores magras. E uma das suas peculiaridades mais notáveis é que, quando se enfurece, fricciona as pernas escanifres, soltando faíscas que podem incendiar todo o entorno do lugar onde se encontra. E há mais, o verbete continua. Mas essa figura eu criei inspirada num artista do fogo que eu conheci, que eu achei que pudesse figurar como esse João. A Maria vai com as outras também, não existe como animal, como vegetal. É uma Maria humana, aí, que entra. Mas uma Maria que, de alguma maneira, ela vai com as outras, não por imitação, mas por solidariedade. A lagarta-dama-do-mato, que é outra... que é outra... que é inventada, que é um outro animal inventado. É o Homo saxineata florensis, que é um réptil com feições humanas que vive nas matas litorâneas. Essa lagarta-dama-do-mato, na verdade, eu me inspirei num personagem do meu filho. Porque o meu filho escreve literatura de fantasia e ele criou Homem-lagarto, a figura do Homem-lagarto. Então, em homenagem a ele, eu resolvi criar a lagarta-dama-do-mato. Mas, claro, com toda a liberdade de invenção, mas não deixou de ser uma homenagem a ele. E o peixe-banana. O peixe-banana não existe na natureza, ele existe na literatura. É um personagem do Salinger, de um conto do norte-americano Salinger. E eu fiquei muito impressionada com esse peixe. E procurei, então, transformá-lo num dos personagens dessa pequena enciclopédia e criar esse verbete inspirado no conto. E como é esse trabalho de criação de um ser? Porque mais do que um personagem é a criação quase que de um ser. É mais ou menos naquela visão bíblica de Adão e Eva dando nome a cada um dos seres. como é essa experiência? Eu acho que é a mesma experiência de se criar um personagem na literatura, num romance, num conto. Porque no ato de criar um personagem, quem escreve traça essa figura na sua imaginação, com suas características, com seus hábitos, com sua personalidade. Então, eu acho que há uma afinidade entre a criação de personagens na literatura com a criação desses seres, dos verbetes da enciclopédia. Você costuma ler seus livros depois de publicado? Porque tem aqueles autores que se negam terminantemente a ler os livros depois de pronto, depois de publicado. o Jorge Amado mesmo dizia, agora é com o leitor, então não tem mais nada a ver com isso. Você costuma reler os livros? Como foi a releitura desse livro? Geralmente, eu dou um tempo. Quando eu publico um livro, eu dou um tempo e depois eu retomo com outros olhos, sem aquela contaminação primeira do escritor que está ali com a cria nas mãos. Então, eu espero um pouquinho para retomar esses escritos. E eu já, eu reli o Pequeno Enciclopédia. Eu acho que eu acrescentaria outros seres, sabe? Eu me diverti em alguns momentos, não me reconheci em alguns desses escritos. Aquela história, assim, quando eu escrevo algo e depois eu, nossa, fui eu que escrevi isso. Então, eu acho que todo escritor passa por essa experiência. Então, agora, eu fiquei depois imaginando outras possibilidades, outros acréscimos. e os leitores têm contribuído nesse sentido. De vez em quando eu recebo uma mensagem de alguém que leu o livro me apresentando novos híbridos, novos animais com nomes híbridos que poderiam entrar na enciclopédia ou outros joões ou outras marias. E por isso mesmo eu incluí no final o etc. Porque é interminável. Eu poderia fazer uma segunda edição desse livro com um acréscimo de pelo menos uns dez seres neste momento. Certamente, se eu fosse reeditá-lo daqui uns anos, entrariam muito, mais. Por isso que o etc. funciona com esse espaço das possibilidades, o espaço daquilo que não entrou, que poderia ter entrado e que poderá entrar. A vida que poderia ter sido do Manuel Bandeira, ele tem um verso dele, né? A possibilidade, uma fauna e uma flora inesgotável, né? Exatamente. A natureza é surpreendente, é surpreendente. Eu fico... É interessante que o Jorge Luiz Borges falava, né, de duas zoologias, a zoologia da realidade e a zoologia dos sonhos, das mitologias, né? E ele fala que a zoologia da realidade é muito mais rica do que a zoologia dos sonhos. Ainda assim, ele optou pela zoologia dos sonhos, né? Para criar os fatásticos dele. Mas a zoologia da realidade é muito impressionante. A cada dia eu me surpreendo mais com ela. Esther, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo, foi uma ótima leitura dos seus seres, né? Tem até a viúvinha humana aqui também. E foi uma leitura agradável, gostei muito do livro. Obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, Maurício. Muito obrigada pela leitura do livro também, pelas perguntas, pela conversa. Obrigada. E aí 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 e aí